A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por sua mão? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes e impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Pode acontecer que muitas pessoas, inspiradas por Deus, tocadas por Ele, sejam também revestidas com tamanha sabedoria que nós nos impressionamos. Jesus não era da classe dos estudados. E por isso perguntam, de onde vem tamanha sabedoria? Essa sabedoria que é de Jesus, também se faz presente em pessoas simples no nosso tempo. E pode se fazer presente na sua vida, na minha, de acordo com a graça do Espírito Santo que age no coração de cada um de nós. Todos os dons recebidos sejam colocados à disposição dos outros. Não se tornem motivo de vaidade, de menosprezo, de quem quer que seja, mas tudo seja posto a serviço, à disposição, para construir o bem, para edificar o reino de Deus. E que nós não menosprezemos quem quer que seja. E descobramos a beleza da inspiração de Deus que toca profundamente no coração das pessoas. É palavra de vida eterna.